Boa tarde a todos. Espero que estejam a ter um dia tão bom quanto eu tenho tido esse dia. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias inspiradoras. Vou-lhes tocar hoje duas músicas autorais minhas, espero que gostem. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. Tive a oportunidade hoje de assistir a tantas histórias. E te chamei a dor E me manda a sua E te receba E te deixo me lancer E te derramou-vos 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 É tudo que vai atrás de lua E a minha entrega hoje a luta também A som da esperança O dia sempre lhe Seja bem agora Eu não sei o que vai atrás de Deus Eu não sei o que vai atrás de Deus Obrigado. Na música, a forma como as minhas raízes estão sempre presentes no percurso, na Descubri Música. Desde o início, quando me pegam na primeira guitarra, com aquele objetivo de imitar, aqueles guitar heroes que ainda existiam na época, me procuram sempre naquela busca. Para mim, a raízes é uma forma de busca, de busca para o objetivo, para o princípio da coisa. Então, nisso, me procuram as minhas guitarras, os que eram, os heroes e os guitar heroes que eram para mim. Então, nisso, me descobri músicos de blues. Na época, quando eu ouvi rock, me passava de rock para blues, que é um estilo de música que influenciou. E disso, ainda não tento entender também as raízes daquele estilo de música de blues. Não chegam ali na minha casa, não chegam ali perto de mim. Não há elementos na nossa mar, na melodia de nossa mar, não há elementos de blues no ritmo de nosso batuque. Não há elementos de blues no ritmo de nosso batuque. Então, naquele caminho, toda a volta para o mundo e toda a volta para a música, na busca da raízes antiga, ali na minha casa. Então, acho que minha música tem um pedaço de todo aquele caminho que me procura. Música 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 Obrigado, Luciano. Até a próxima.